Aqui no meu ateliê e no meu canal, eu vou dividir com vocês a experiência de fabricar tintas guache. A tinta guache é talvez a minha tinta preferida. Eu gosto de tudo no guache, eu gosto do acabamento fosco, bem opaco da tinta guache, uma tinta que tem bastante cobertura. Eu gosto da aplicação principal do guache, que é pintura sobre papel, embora a gente possa usar em outros materiais, mas o guache, ele é, vamos dizer, pensado, é uma tinta feita para ser aplicada sobre papel, principalmente. Eu gosto do cheiro da tinta guache, adoro, sempre gostei. E aí eu tive a ideia, vamos dizer assim, de fabricar tinta guache, depois de muitos e muitos anos armazenando pigmentos naturais em pó no meu ateliê.